Olá pessoal, estou muito feliz com o nosso desafio Agora Vai! Já estou colhendo alguns depoimentos e realmente é muito legal, né? Quando você vê as pessoas realmente incorporando novos hábitos e desejando essa mudança. Seja muito bem-vinda se você é novo aqui no canal, eu sou a Andréa Moreira, especialista em mudança de hábitos e estou trazendo hábitos saudáveis para o emagrecimento, exclusivamente. Mas na verdade é para você ter qualidade de vida, bem-estar e o emagrecimento é uma consequência. Muita gente está desesperada, está querendo emagrecer e faz qualquer loucura. Então a gente já passou mais da metade dessa série de vídeos, porque eu quero fazer 30 vídeos, ou seja, para você ter bastante conteúdo e é só aplicar. Não tem segredo, não tem milagre, não tem coisas escondidas, informações. É só você levar isso a sério e repetir quantas vezes forem necessárias até você incorporar esses novos hábitos. Então eu quero fazer uma recapitulação do que a gente já aprendeu até aqui e também falar que você não precisa se desesperar. O teu corpo vai emagrecer de forma natural, tranquila, suave, sem prejuízo para a sua saúde, porque é isso que a gente quer. Não adianta você sair desesperada, correndo, querendo emagrecer rápido e depois voltar a engordar tudo de novo ou engordar até mais do que você estava quando você começou o processo. Então o que a gente vai falar hoje? Hoje eu quero falar como seria uma rotina incorporando esses hábitos que a gente já falou. Então é importante que você tenha uma vida tranquila, que você realmente, independente do que está acontecendo lá fora, ou seja, fora do seu eu, do seu ambiente, você consiga saber fazer a gestão das suas emoções, que você tenha tranquilidade para que você resolva as suas questões pessoais. Afinal de contas, todos nós temos desafios e obstáculos. Você não pode acreditar que a comida vai resolver alguma coisa, ela vai só piorar, porque se você usa a comida como uma forma para você aliviar o estresse, ou como uma forma de compensação, porque você está muito cansada, muito entediada, muito chateada, e aí você usa como uma fonte de prazer, não vai adiantar, não vai resolver, e você vai continuar ainda acrescentando, além de continuar entediada, chateada, com problema, você ainda vai acrescentar peso na sua balança. Então é importante você entender que a comida, a única função dela é te nutrir, te dar energia. Ela não tem outra função, ela não vai apagar aquela dor que você está sentindo, ela não vai compensar aquele amor que você perdeu. Não adianta você afundar as suas mágoas num pote de sorvete, que só tem gordura e açúcar, porque você está se sentindo mal. Então entenda que as emoções, elas estão ali para mostrar o que você precisa tratar, o que você precisa trabalhar em você, o que você precisa curar, e não vai ser a comida que vai curar. Então separe a fome emocional, que é essa que você vai em busca de algo prazeroso, que vai te dar uma satisfação ali imediata, mas que vai trazer um prejuízo a longo prazo no seu corpo, e busque tratar aquelas emoções, entender o que elas significam e ressignificar. Isso é o ponto principal. Outra coisa, se você está tendo uma rotina muito extenuante, ou seja, trabalhando demais, ou está se cansando demais, não está dormindo o número de horas suficiente, é lógico que você tem que dormir mais, dormir melhor. Então uma das coisas que você tem que fazer é ver quais os tipos de alimentos você está introduzindo na sua alimentação diária, porque isso interfere também no seu sono. Também não comer comidas pesadas, tirar comidas que têm um índice inflamatório muito alto, como por exemplo o leite, leite de vaca, não leite vegetal. Os embutidos, que vão trazer um processo inflamatório. Comidas industrializadas, processadas, com muitos condimentos, aqueles temperos prontos, molhos de saladas prontos, tudo isso você tem que abolir da sua vida, abolir e eliminar mesmo. Não é por um período, não é só enquanto você está passando pelo processo de emagrecimento. É para sempre. Se você quer ter saúde para sempre, se você quer ter o emagrecimento definitivo, você tem que tirar esses alimentos porque eles não são saudáveis e ainda causam problemas que também vão interferir no seu sono, na qualidade da sua vida. Uma coisa que você tem que reduzir também é a cafeína, né? Afinal de contas, você pode estar tomando cafeína no café ou em alguns chás. O chá verde tem cafeína e alguns outros chás que podem também estar prejudicando o teu sono. Como você viu, tudo conectado. Então, se eu tomo esses componentes com cafeína, o que vai acontecer? Eu vou estar muito agitada. Ah, mas você pode dizer, mas Andréia, eu não sinto o efeito. Eu posso tomar café e ir para a cama. Mas com certeza a qualidade do seu sono não vai ser 100%. Porque mesmo que você já esteja acostumado, porque a gente se acostuma com tudo, nosso corpo tem essa capacidade, o que acontece? Está atuando ali a cafeína. Então, para você ter um relaxamento, é bom que você pare de tomar pelo menos mais cedo. Não tome à noite, por exemplo, para você garantir que você vai ter uma noite de sono tranquila. Certo? Combinado assim? Outra coisa que eu gosto sempre de alertar as minhas alunas é não tome água à noite. Ah, Andréia, mas eu sinto sede à noite. Então, você tem que regular, ou seja, educar, acostumar a tomar mais cedo. Eu encerro as minhas bebidas, que eu tomo água e chá, às 6 da tarde. Porque até a hora de eu dormir, eu já esvaziei minha bexiga e eu tenho certeza que eu não vou acordar no meio da noite para ir no banheiro. Porque mesmo que você vá para o banheiro e volte para a cama e consiga dormir de novo, você já atrapalhou, você já teve uma quebra. Daí isso também pode prejudicar. Quando a gente altera nossas partes da melatonina, que é o hormônio que vai te ajudar a dormir, você também pode estar ativando o cortisol. O cortisol é aquele hormônio que você não quer desregulado no seu corpo porque ele vai fazer com que você tenha acúmulo de gordura ou que você não emagreça. Então, esses detalhes é que fazem a diferença. São pequenas coisinhas que você vai percebendo que você não está fazendo ou está fazendo de forma inadequada. Outra coisa que você tem que prestar atenção. Sempre que você vai passar por um processo de emagrecimento, é bom que você monitore o progresso para você realmente ver se você está se aproximando do seu objetivo ou não. E como que é feito isso? Eu gosto de fazer um diário onde eu realmente anoto tudo o que eu estou fazendo porque no final do mês eu gosto de fazer uma conta muito simples que eu vou te ensinar aqui para ver se você realmente está praticando os bons hábitos da forma e na frequência que devem ser praticados para você ter o resultado que você deseja. A gente usa uma regra chamada 90-10. 90% do tempo você tem que fazer tudo certinho. O que é isso? É comer certo, dormir certo, se hidratar na quantidade certa, é você fazer atividade física na frequência certa ou que você se determinou a fazer. E aí você vai no final do mês. Eu gosto de sempre marcar, né? Vamos fazer por mês. 30 dias, começa no dia primeiro e vai até o último dia do mês. Você tem que ter 90% do tempo fazendo certinho. Se você pegar um mês de 30 dias, 90% vai ser 27 dias. Então 10% 3 dias. 3 dias que você tem off. 3 dias que você pode levar mais relaxado. É o dia que você não faz atividade física. É o dia que você come uma coisinha diferente. 3 dias. Mas não pense 3 dias assim, meu Deus, inteiros, né? Pense que são algumas horas daquele dia. Porque se você exagerar, você acaba pondo a perder todo o esforço que você fez. Então é importante que você se mantenha o mais próximo dos 100%, fazendo tudo certo, do que você abrir exceções. É lógico que a gente tem momentos que a gente vai falhar ou vai num evento, numa festa, num encontro e vai comer um pouco a mais, comer algo fora, comer algo que a gente gosta. Tá tudo bem. Mas que isso seja exceção. E exceção é de vez em quando. É raro. Não é todo dia. Tem gente que tá fazendo exceção assim toda semana. Toda semana vou comer o que eu gosto. Aí pega dois dias, que é o final de semana inteiro, come o que quer, sabe? Tipo assim, ah, eu me cuidei de segunda a sexta, então agora eu vou poder comer tudo. Não, não vai. Porque naquele final de semana, naqueles dois dias, você pode pôr tudo a perder, tudo aquilo que você economizou na semana. Olha que loucura. Em dois dias você pode pôr a perder tudo o que você economizou na semana. Então tenha atenção pra esses detalhes. É assim que você sai do seu rumo. É assim que você começa na segunda-feira uma coisa toda animada. Uhul, vou emagrecer agora. Chega na quarta-feira, você já tá desanimada. Chega na sexta-feira, você não aguenta mais. E aí, sábado e domingo, você vai dizer, eu mereço. Sabe o que você merece? Você merece um corpo saudável e bonito. Um corpo dos seus sonhos. É isso que você merece. Então toda vez que você se confrontar lá, tiver cara a cara com aquela guloseima que você quer, aquele chocolate, aquela lasanha, aquele salgado, aquela pizza, o que você tem que se perguntar? É isso que eu mereço? Eu me contento com isso? Essa é a vida que eu quero ter? Eu sou refém dessa comida? Porque uma pessoa livre, ela consegue dizer não. Ela consegue escolher o que ela quer comer. Ela não fica com, ah, eu não aguento, eu não resisto. Uma pessoa que usa essa frase, eu não resisto, não é uma pessoa livre. E uma pessoa que não é livre, ela não merece o corpo dos sonhos. Não merece a felicidade. Já pensou sobre isso? É isso. Eu trago aqui a realidade. Pra que você pare e avalie as suas escolhas. Porque tudo isso que você tá vivendo hoje é resultado de escolhas. Nada mais do que isso. Não é castigo. Não é porque você não merece. Não é porque você não fez alguma coisa. É porque você fez escolhas diárias, constantes, com muita persistência, com muita disciplina, pro lado errado. Ou seja, comendo em excesso e fez com que você tivesse esse peso. Então estar no seu poder é a sua responsabilidade cuidar disso. E eu te digo uma coisa. Pensa o seguinte. Quando você era criança, você tinha lá as pessoas que cuidavam de você. Sua mãe, seu pai, seu tio, enfim. A pessoa que era responsável por você. Quando você diz assim, eu não quero fazer isso. Eu não quero ir pra escola. Eu não quero tomar banho. Eu não quero fazer alguma coisa. O que as pessoas falavam? Você tem que fazer. É basicamente isso. Se você quer emagrecer, você tem que fazer. Não é uma escolha. Ah, mas eu não tô com vontade. Então aguente o corpo que você tem. Se você não quer fazer, se você não quer aprender, se você não quer realmente incorporar novos hábitos, aguente as consequências. Porque é você que tem que se lembrar o tempo todo o que você tem que fazer. Você é responsável pelo seu corpo. Você vive nesse corpo. Então é a sua responsabilidade de cuidar, amar e levar ele pro resultado que você deseja. Bom, era esse o vídeo de hoje. Espero que tenha feito sentido pra você. Se você quiser, deixa aqui nos comentários que eu gosto sempre de ler e quero também comentar com você. Se você tiver alguma sugestão ou dúvida, também deixa aqui nos comentários que será muito bem-vinda. Se fez sentido pra você, já compartilha esse vídeo. E você já sabe, eu e você temos um encontro marcado porque esse desafio está só na metade. Ainda tem alguns vídeos pela frente e eu te espero no próximo vídeo. Agora vai lá e faz. E se você tem dúvidas, se você ainda não conseguiu incorporar os hábitos, volta nos vídeos anteriores e assiste. É importante. Assiste quantas vezes for necessário. A repetição é que vai levar você pra transformação. Informação.